Hoje eu quero dividir com vocês um pouco do que me ajudou na fase da amamentação. Meus dois filhos, eles nasceram na Espanha, e quando a mais velha tinha mais ou menos uns dois meses, eu comecei a achar que eu estava tendo uma certa dificuldade para amamentar. Mas depois de ler o livro do pediatra espanhol Carlos González, eu percebi que não era verdade. Ele me mostrou que eu não precisava ser um estoque de leite, e sim uma fábrica, que vai produzindo segunda demanda. Aprendi também que cada bebê tem seu ritmo, e que uns vão precisar de mais leite, e outros de menos leite. Isso fez toda a diferença. O doutor González defende também o desmame espontâneo, após os dois anos de idade, como também recomenda a Organização Mundial de Saúde, a Unicef e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Para ele, o aleitamento não tem apenas o objetivo de nutrir a criança, mas também de oferecer, aconchego e segurança. E ensina um desmame gradual, que tem como regra básica não oferecer, não negar. A criança só mama quando pede, e gradativamente ela vai deixando de pedir, porque ela se sente mais segura para isso. Aleitamento, respeito e criação afetiva. Três questões que se interligam em prol de um melhor desenvolvimento infantil. No ato de alimentar, a mãe estreita o vínculo com seu filho. E nesse meio de comunicação estabelecido entre cada dupla, aspectos relevantes como segurança emocional e autoestima, são construídos com mais solidez. Eu deixo para vocês a dica de pelo menos três dos sete livros de Carlos Gonçalves, que é o Bessa Mimútil, o Manual Prático do Aleitamento Materno e Meu Filho Não Come. Vale muito a pena aprender com ele, que é um dos maiores nomes da pediatria na atualidade. Defensor do aleitamento, da criação carregada no afeto e de outros valores que são muito importantes, porque asseguram o desenvolvimento saudável das nossas crianças. Obrigado. 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 Obrigado.